A admissão de alunos do Colégio da Polícia Militar. Ao vivo, Diego Magão conta os detalhes. Bom dia, Diego. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Exatamente, Bruno, eu estou aqui no Colégio da Polícia Militar, onde é um sonho para muitos pais aí, colocaram seus filhos aqui no colégio. Deixa eu só mostrar aqui, Gilmar. O colégio que é referência aqui da Polícia Militar, foram abertas as inscrições, quem está ao meu lado aqui, o Tenente Coronel Josias, para explicar melhor como é que funcionam as inscrições, como é que os pais podem, se vêm pessoalmente, vai no site. Muito bom dia, fica à vontade, explica para a gente como é que funciona. Bom dia, exatamente. Foi aberta as inscrições através do governo do estado da Paraíba, né? As inscrições foram abertas dia 14 de novembro e irá até o dia 28. Ela é através do site da Polícia Militar, não é presencial, não precisa vir aqui ao CPM. Você entra no site da Polícia Militar e faz sua inscrição diretamente lá. Anexa as documentações, é importante estar atento para anexar as documentações, porque se não anexar, você perderá a oportunidade de, pelo menos, ser sorteado aqui no Colégio Militar. Como é que está sendo destinadas as vagas, né? Quais são as séries? Isso, nós temos vagas para o sexto ano do ensino fundamental, tanto para filhos de policiais militares como para ampla concorrência. Temos para o nono ano, apenas duas vagas para ampla concorrência. E temos também para o primeiro ano do ensino médio, né? Onde são dois cursos técnicos, né? O curso de informática para internet e jogos digitais. Então, dois cursos excelentes, né? Que já podem oportunizar os jovens, os adolescentes, já terem, quem sabe, o seu primeiro emprego e sua independência financeira. Só para o pessoal de casa entender, né? Todo ano é aberta as inscrições, né? Todo mundo, todos os pais tentam, né? Então, todo ano é disponibilizado essas vagas, mas as séries vão depender em relação às vagas, né? Se o aluno fica ou não, né? Isso. Os anos que nós temos mais vagas é exatamente o sexto ano, que é o ano de entrada e o primeiro ano do ensino médio, né? Então, ele se inscreve, como nós já comentamos, do período de 14 a 28 de novembro. No dia 1º de dezembro, nós informaremos quem realmente anexou todas as documentações que estão à concorrência, né? Ou ao sorteio. E dia 6 de dezembro e 7 será o sorteio. Tanto pode ser presencial aqui no Centro da Educação, como você pode acompanhar, que nós liberaremos um link que você pode, de casa, acompanhar o sorteio, que tem acompanhamento tanto da Secretaria da Educação como também do Ministério Público. Tenente Coronel Josias, muito obrigado pelas suas informações, né? Só para reforçar, as inscrições vão até o dia 28 de novembro. Os pais devem anexar a documentação exigida, né? Para concluir o processo. Existe também um site. Então, você pode aproveitar aí e escrever o seu filho, né? O colégio aqui da Polícia Militar, que é a referência aí, todos os pais sonham em colocar os seus filhos. Está aberta aí a oportunidade. Você pode colocar o seu filho aqui no Colégio da Polícia. Com imagens deles, Gilmar Vieira retorna aos estúdios da TV Arapuã. Obrigado, Gilmar Vieira, ao lado de Magão, pelas informações conosco agora às 7h30. A Copa do Mundo está chegando. Muitas pessoas têm dúvidas se é possível ter folga ou liberação do trabalho.